Do pessimismo ao ajuste de posições nos mercados financeiros. Assim foi a semana entre os dias 22 e 26 de abril. O dólar caiu, a bolsa subiu e os juros de curto prazo tiveram um alívio. Ou seja, o mercado encontrou espaço para um viés mais positivo ao longo da semana. E como se deu isso? Depois de uma reação muito negativa em função da notícia de que os juros nos Estados Unidos vão levar mais tempo que o esperado para baixar, os agentes de mercado deixaram o pessimismo extremado de lado e ajustaram as apostas. O ajuste de posições bateu no câmbio. O dólar teve um alívio grande, ficando entre R$ 5,10 e R$ 5,15. Na semana anterior, ele testou o teto de R$ 5,29. O recuo do câmbio encontra duas explicações. A primeira, por relatos de entrada de capital estrangeiro no país. E dois, pelos dados de inflação dos Estados Unidos após a divulgação do PIB americano. Na quinta-feira, dia 25, o mercado tomou um susto com o resultado do PIB dos Estados Unidos. A economia cresceu 1,6% no primeiro trimestre em base analisada. Mas o mercado esperava um número maior, em torno de 2,4%. Só que nos detalhes do indicador, porém, o mercado viu que o consumo ainda estava bastante forte. E aí veio a preocupação com o aumento da inflação. Afinal, se a alta dos preços se mantivesse, as discussões sobre os cortes de juros pelo Fed, o Banco Central Americano, voltariam com toda a força. Mas na sexta-feira, dia 26 de abril, o índice de preços de gastos com consumo, o PCI, medida de inflação preferida pelo Fed, ficou em linha com o esperado. E isso animou os investidores. Era como se fosse a notícia que faltava para permitir o retorno de algum otimismo para os ativos. E isso foi visto justamente na sexta-feira, em particular nos juros de curto prazo, que caíram com força. A outra parte da história é a seguinte. O IPCA 15 de abril subiu 0,21%, bem abaixo do esperado pelo mercado. A queda da taxa de inflação foi puxada principalmente pelos transportes, que tiveram deflação de 0,49% na prévia de abril. Entre os itens que apresentaram deflação, destacam-se a passagem aérea, gás veicular, óleo diesel e a gasolina. Por outro lado, o grupo Alimentação e Bebidas apresentou alta de preços de 0,61% no período, o que impediu uma queda maior da inflação na prévia de abril. No fim das contas, com a inflação um pouco mais comportada, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, o mercado viu espaço para apostar em juros um pouco mais baixos. A Bolsa, sim, conseguiu surfar bem nesse alívio interno e externo e registrou alta durante a semana. Mas parte relevante da alta do Ibovespa vem do desempenho das ações da Petrobras, que voltaram a registrar alta forte na semana. Isso porque o Conselho da Estatal aprovou a distribuição de 50% dos dividendos extraordinários que estavam represados e outros recursos que também estavam selados serão distribuídos. Foi nesse contexto que alguns bancos voltaram a elevar o preço-alvo para as ações da Petrobras. Para a próxima semana, entre os dias 29 de abril e 3 de maio, o Fed volta a se reunir para decidir o que fazer com a sua política de juros. Não é esperada uma mudança nos juros tão cedo, mas ainda assim, os recados que o Banco Central americano passar serão acompanhados de perto pelos investidores. E isso será bem no feriado do dia 1º de maio no Brasil, na próxima quarta-feira. E isso será bem no feriado do dia 1º de maio.